Olá, boa tarde. É Páscoa, Cristo ressuscitou. Aqui na TV Canção Nova é hora de notícias a serviço da vida e da esperança. Confira os destaques de hoje. O Vaticano vai lançar amanhã o novo livro do Papa Francisco, que fala de seu predecessor, o Papa Bento XVI. Destaque do nosso portal de notícias com Fernanda Lima. O Sucessor é o novo livro do Papa Francisco, que será lançado nesta quarta-feira pelo Vaticano. A obra é assinada pelo jornalista espanhol Javier Martínez Brocal. Nela, Francisco conta diversas curiosidades sobre o seu relacionamento com Bento XVI. O Santo Padre afirma que Bento jamais interferiu em suas decisões e que era um homem de grande doçura. O pontife se revela ainda que se fez próximo do Papa Emérito até o último instante. Bento XVI faleceu em 28 de setembro de 2022. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o registro de uma vacina que previne bronquiolite em bebês. A dose deve ser administrada na mãe durante a gestação. A bronquiolite é uma inflamação dos brônquios que afeta crianças pequenas e bebês. O imunizante é indicado para a prevenção da doença do trato respiratório inferior em crianças desde o nascimento até os seis meses de idade, por meio da imunização ativa em gestantes. A dose também foi autorizada para a prevenção da bronquiolite em pessoas com 60 anos ou mais, população também considerada de risco para a doença. Celebrar a ressurreição do Senhor traz sentido à nossa vida. Dom João Francisco Salme fala sobre o tempo pascal na vida dos católicos. Confira. Música Depois de nós termos celebrado o tempo da quaresma, em particular a Semana Santa e agora o tríduo pascal, nós chegamos à celebração da ressurreição do Senhor. É o nosso ponto de chegada. A ressurreição de Jesus é a verdade mais profunda, mais importante da nossa fé, que, como diz São Paulo, se não fosse verdade, nós que cremos em Jesus ressuscitado, seremos os mais dignos de pena de todos os homens da terra. Então, celebrando a ressurreição do Senhor, nós damos sentido à nossa vida. Nós também reconhecemos em Jesus aquele que amou e amou até o fim, que ao tendo amado assim, não jogou a sua vida fora. Pelo contrário, teve a sua vitória com a ressurreição. Deus, Pai, que nos ama com amor eterno, com amor sem medidas, na pessoa de Jesus ressuscitado, garante também para nós uma vida que não se acaba. Celebremos essa realidade agora ao longo desses oito dias, que são a oitava da Páscoa e ao longo do tempo pascal. Que, nesse tempo, de forma especial, tenhamos a possibilidade e a graça de reconhecer Jesus ressuscitado presente. E que a experiência do encontro com Ele nos leve a viver de uma forma nova, como homens e mulheres novos, como sociedade nova. Para sermos a igreja de Jesus, aquela que deve dar testemunho de Jesus que ressuscitou e, nisso, dar testemunho de uma vida nova, a vida diferente que Ele nos trouxe, a vida dEle ressuscitado. Feliz Páscoa para todos! Nosso agradecimento a Dom João Francisco Salme, Bispo da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, por suas reflexões da Semana Santa e Páscoa, aqui no Boletim de Notícia. Termina aqui o Boletim de Notícia de hoje. Para mais informações, acesse nosso portal noticias.cancionova.com e, às 15h para 7h da noite, acompanhe o Canção Nova Notícias. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Boa tarde!